Gaúcho Gaúcho Eu também vou lá pra Macaria Ver as lindas prendas que tem no rodeio Eu também vou lá pra Macaria Ver as lindas prendas que tem no rodeio Uma voltinha no pinho Eu também vou lá pra Macaria Ver as lindas prendas que tem no rodeio Meu grande prepare teu povo para reviver nossa tradição do pago E lidamos o mundo inteiro pra comer churrasco e tomar mate amargo Estamos de braços abertos para receber o povo do estrangeiro Que vem visitar Erechim apreciar o rodeio do sul brasileiro Que vem visitar Erechim apreciar o rodeio do sul brasileiro Vai ter um torneio de laço e de amor Pandanga e festança de noite e de dia Olhares de prendas, chinocas bonita Não vai ter tristeza, somente alegria Quem não tem coração que o abordeiro vai ser me alado lá na Macaria Quem não tem coração que o abordeiro vai ser me alado lá na Macaria Quem não tem coração que o abordeiro vai ser me alado lá na Macaria Obrigado! É tradição! Obrigado! Obrigado! Obrigado!